do Caribe Potiguar, a cidade de Rio do Fogo, onde nós visitamos os parrachos, com a maior concentração de corais do Estado, de uma cidade hospitaleira, de um povo acolhedor. Se você não conhece os parrachos de Rio do Fogo, você tem que visitar, você vai ter contato direto com a natureza, e o farol, farol construído em 1840 pelos marinheiros, que é referência turística, o ponto turístico da cidade de Rio do Fogo, litoral norte do Estado, que fica a apenas 70 quilômetros da capital Potiguar. Rola na tela, Gabriel, essa beleza, essa maravilha, o Caribe Potiguar, cidade de Rio do Fogo, na tela aberta do programa Espaço Aberto. A 70 quilômetros de Natal, situado no litoral norte do Estado, encontra-se a cidade de Rio do Fogo, que atrai turistas do Brasil e do mundo, para conhecer os parrachos de Rio do Fogo, com a maior concentração de corais do Estado, além do farol construído pelos marinheiros de 1840, Rio do Fogo, é a rota turística, com atrativos turísticos. Todos que me acompanham no programa Espaço Aberto, me encontram no Caribe Potiguar. Onde fica o Caribe Potiguar? No município de Rio do Fogo, os parrachos de fogo, eu estou com Carolina, essa paulicha, que veio visitar o Caribe Potiguar, ou seja, muita beleza natural, muitos corais e muita gente bonita nesse paraíso perdido, né? Sim, demais, eu estou encantada, maravilhoso, nunca vi um lugar tão bonito. E o que mais nos chama a atenção é a beleza que esse lugar tem, a energia que esse lugar tem, pessoas do mundo todo vêm visitar os parrachos de Rio do Fogo e a satisfação é a mesma. Quando você voltar para São Paulo, você vai divulgar os parrachos desse paraíso perdido? Claro, vou divulgar para todos os meus amigos, familiares, todo mundo, inclusive logo eu estou voltando também para a Califórnia, vou divulgar lá também, vamos trazer um pessoal de fora para vocês conhecerem também. Vamos aproveitar e divulgar o Caribe Perdido, o Caribe Potiguar, no município de Rio do Fogo. Rio do Fogo, maravilhoso aqui, estou encantada. Essa família de Santa Catarina que veio visitar o Caribe Potiguar, localizado no município de Rio do Fogo, ou seja, muita beleza que o povo do Rio do Norte tem, além do carisma, as belezas. Rio do Fogo é surpreendente, os parrachos de Rio do Fogo é surpreendente, né? Sim, sim, esse local é muito bonito e recomendo aí para todos que queiram visitar, realmente dá para ver os peixes aqui. E a maior concentração de coral fica aqui. Certo, você não sabia não, muito legal essa informação. Porque essa família simpática de Santa Catarina, ou seja, a primeira vez? Aqui sim, primeira vez sim. Tá gostando? Tô gostando. E vamos recomendar para o pessoal de Santa Catarina, vem com o pessoal do Sul, bora para cá. Beleza do estado do Rio do Norte é os corais de Rio do Fogo. Isso mesmo, uma delícia. Anilson, Paraíso Perdido agora tem um nome. Caribe Potiguar é o Rio do Fogo, é os parrachos do Rio do Fogo. Isso é verdade, muita gente, muitos turistas vêm de fora procurando mais o paraíso, mas a verdade é que na cidade da gente, mesmo no Rio do Fogo, e muita gente gosta muito do banho aqui, que é muito melhor, paraíso. Ou seja, a maior concentração de corais é aqui? Aqui, é verdade. É muita concentração de corais, é muito coral aqui. E realmente, muito procurando mais aqui, o parracho daquele Rio do Fogo. Porque para tomar banho, mergulho, é aqui nos parrachos do Rio do Fogo. E além disso, o que todos aqui oferecem? Tem restaurante flutuante, tem comida de qualidade e muitos, muitos restaurantes. Além de você apreciar o Caribe Potiguar, os parrachos do Rio do Fogo, você também pode apreciar as delícias que é ofertada aqui, como esse bar ambulante, né Bruno? Ou seja, é um bar flutuante. É o Rio do Fogo Drinks, a sensação aqui dos parrachos do Rio do Fogo. Vocês recebem turistas de todo o mundo e a visitação é constante? Isso, turistas de todo o Brasil, de todo o mundo, vêm para cá, degustam nos nossos sabores, mergulham nos nossos parrachos, eles adoram isso aqui, é uma maravilha mesmo. Quais os drinks que o turista pode saborear aqui nesse bar ambulante, nesse bar flutuante? Isso, aqui a gente tem como o drink tradicional da casa, que é o Ula Ula. É um drink muito gostoso, fornecido dentro do abacaxi. Ele vem muito decorado, muito gostoso e muito saboroso. Vocês vão aproveitar a matéria e convidar a todos a conhecer os parrachos do fogo? Com certeza. Aproveitando aqui a oportunidade e agradecendo ao meu amigo Paulo, quero aqui convidar você que ainda não veio aqui para o Rio do Fogo, que venha desfrutar, né? Vocês podem ver aqui, ó, muito rato, crianças, adultos, idosos, todo mundo pode se divertir, fica muito bom, muito bem agradável. Ok, e para preencher essa felicidade que o povo do Rio do Fogo hospitaleiro tem esse bar flutuante do meu amigo Bruno. E, ou seja, beleza natural nos parrachos do Rio do Fogo. Essa galera aqui, ó, do Rio Fogo Drinks. Aqui você tem gaçom, você tem atendimento de qualidade, ou seja, o turista adora. Os parrachos do Rio do Fogo estão de parabéns à cidade pelo trabalho que vocês estão fazendo em apoiar o turista e receber o turista. Meu nome é Ivan, trabalho de guia turística há cinco anos, eu trabalho, é, prestando serviço para a posada alto da colina. Estamos aqui no pasto do Rio do Fogo, que ele foi fundado em 1840. Foi feito um farol aqui, no Caribe, chamado de Caribe Potiguar. Exatamente, ou seja, as belezas naturais, você recebe turista do mundo todo hoje no Caribe Potiguar? É, vem turista do mundo inteiro, aqui no Caribe Potiguar. Ou seja, ainda tem o carinho desses gações aqui, vem cá. Olha aqui, esse aqui é o gaçom mais, mais velho da galera aqui, mais experiente, ou seja, o atendimento aqui é excelente. Personalizado. Tudo aqui é extremamente de alta qualidade. E ou seja, o turista adora. Com certeza, e quem vem aqui não fica, é, como é que se diz, não só uma vez, quer vir várias vezes. Vamos aproveitar e convidar todos para visitar os parrachos do Rio do Fogo, não é isso? Isso, vamos lá minha gente. Vocês que ainda não vieram, aproveitem essa oportunidade e convidem a todos a fazer nossa visita aqui. Ok? Rio do Fogo Drinks, é isso aí galera. Espera aí ó, ainda vai vir um drink aqui que eu vou provar agora, pra vocês, olha que maravilha. Você que não conhece ainda os parrachos do Rio do Fogo, olha que maravilha, que maravilha. E você deglucha isso aqui ó, e é ao vivo. Que maravilha, esse paraíso perdido hoje tem um nome. Que maravilha, parrachos de Rio do Fogo no estado do Rio Grande do Norte. Que maravilha, parabéns a todos que estiveram envolvidos nessa matéria e principalmente ao povo carinhoso da cidade de Rio do Fogo, povo tão acolhedor. Quero mandar aqui um abraço a Nonô, da Lancha Nativos, olha, chegou em Rio do Fogo o atendimento lá. Nonô, um abraço, você recepcionou a todos, né? Da equipe do programa Espaço Aberto. Quero mandar também aqui um abraço a família do Maranheiro Reginaldo, da cidade de... Se eu não estou esquecendo o nome aqui do mesmo, mas nesse momento ele está me assistindo. Me perdoe, porque são muitas informações. Toda a família de areia branca que estiveram conosco junto à matéria. E esse povo acolhedor, esse povo hospitaleiro da cidade de Rio do Fogo. A 70 quilômetros da capital portuguá, você encontra esse paraíso chamado Rio do Fogo. Caribe, portuguai e Rio do Fogo. Água cristalina. Muita gente, não, eu vou para a Europa, eu vou para a Argentina, eu vou para São Paulo, não vá para lugar nenhum, vá para Rio do Fogo. Vá para Rio do Fogo, porque você tem um contato direto com a natureza. Outra coisa, os preços acessíveis. Preço acessível, ok? Muita comida boa, os bares flutuantes, receptivos. E aí você, aquele calor humano, água cristalina, a maior concentração de corais. E outra coisa, detalhe, os peixes. Os peixes que ficam próximos ao turista. Inclusive tem algumas fotos. Gabriel, mostra essas fotos aí do Caribe portuguá. Olha que coisa, olha que coisa linda. Olha os peixes aí, ó. Onde é que você vai, olha aí que maravilha, onde é que você vai sentir tanta natureza como o Rio do Fogo? Olha aí, olha que maravilha. Que coisa maravilhosa. Isso é o programa Espaço Aberto. Se você, olha que coisa linda. Pelo amor de Deus, eu fiquei encantado. Encantado com as belezas de Rio do Fogo. Parrachos de Rio do Fogo, está de parabéns. Quero mandar aqui um abraço a todos da cidade do Rio do Fogo. E eu não vou esquecer também da gastronomia, né? O restaurante Oceano. É o ponto de apoio dos turistas, né? No encontro das lanchas. Rola um vetezinho aí desse restaurante, Gabriel, para nós? Restaurante Oceano. É o ponto de apoio central de embarque para os passeios. Funciona como buffet, com uma gastronomia de dar água na boca. Visite nosso Instagram, arroba, restauranteoceano, contatos 84991356528. Restaurante Oceano, a sua opção em Rio do Fogo. Olha aí, restaurante Oceano. E vamos divulgar. Você, norte, rio-grandense. Você, Potiguar. Hoje você tem no estado do Rio Grande do Norte, a 70 quilômetros da capital Potiguar, o Caribe Potiguar. Que é a cidade de Rio do Fogo. Os parrachos de Rio do Fogo. Farol fundado em 1840 pelos marinheiros. É um ponto de referência ao turismo da cidade de Rio do Fogo. Mas não tem só os parrachos. Também tem outros pontos atrativos. Em breve nós estaremos fazendo outra matéria na cidade de Rio do Fogo. Mas eu quero mandar aqui um abraço a todos os lancheiros. Pessoal das lanchas. Principalmente a seu nonô. Um abraço a meu amigo Bruno. Do restaurante Flutuante. Ok? Drinks. Quero mandar aqui um abraço aos gações também do Drinks. Meu amigo Bruno, obrigado pela receptividade. Obrigado. Ivan também, né, meu amigo Ivan. Tem um VT também do Ivan. Agora você vai mostrar. Esse cara que nos levou lá. Ele é referência lá no turismo, nos pacotes turísticos. Rola na tela aí, Gabriel. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.